Música Fala galera, aqui é o Bruno e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Estamos de volta aqui com o nosso modo carreira jogador com o Milan né rapaziada Ontem foi dia de rumo ao estrelato, hoje é dia de modo carreira jogador Amanhã então tem Master Liga com a Inter de Milão, fiquem ligados E sempre que possível eu estou soltando o modo carreira com o Port Smurf no mesmo dia né Que saem esses vídeos como o segundo vídeo do dia, beleza? Então vamos lá rapaziada, atualmente estamos aí com 75 de overall Já evoluímos 7 pontinhos mano, pelo amor de Deus E a gente já está valendo ali mais 321% do nosso valor né mano 8 milhões de euros, vamos olhar aqui no calendário Bom, a gente tem partida aqui, aqui é pela seleção a gente não joga né Aqui são as partidas que o Brasil vai disputar A gente tem o jogo contra o Palermo, eu acho que a gente não joga Se... não sei, eu acho que não joga mano Mas contra a Inter eu tenho com a certeza que joga Porque o professor tem mania de colocar a gente nos jogos mais difíceis né Mas enfim, eu quero jogar todos mano E talvez eu vá fazer esses dois meses aqui Depende de quantos jogos a gente for jogar, beleza? E depende de quantos lances vão ter nas partidas Tá ok? E pra quem queria ver rapaziada Deixa eu mostrar aqui ó, os meus êxitos Tá, tá desse jeito aqui, beleza? Eu vou passar aqui rapidão, vocês deem uma olhada Conforme a gente vai jogando eu tô cumprindo os êxitos, beleza? Não é meu foco, mas conforme a gente tá jogando eu dei uma conferida E a gente tá concluindo os êxitos de boa Beleza? É isso aí mano, vamos avançar É como eu falei mano, eu sabia que eu não jogaria contra o Palermo Mas eu espero que a gente jogue então contra a Internacional né mano Vamos lá então, infelizmente tem que simular a partida né Vamos lá, estamos no aquecimento Por favor hein Mila, pulei aqui Boa mano, 2x0 com gol aí do Susso e gol do Honda Nossa, o Honda fez gol e o Diamante ainda perdeu um pênalti Boa mano, ganhamos Vamos lá treinar então né rapaziada Quando a gente não joga, a gente treina E vamos dar uma olhada aí Ganhamos bastante finalização, força no chute e marcação Beleza Boa rapaziada, os objetivos que o Manager estabeleceu É a gente conseguir cumprir né mano Isso é muito bom Vamos lá treinar mais um pouquinho né Porque a vida tá fácil A vida não é fácil aliás Ganhamos só interceptação mano Ah e quem fala pra eu fazer os treinos Eu já fiz uma vez, eu não mostrei pra vocês Mas eu fiz e as notas foram pior mano Aí é melhor simular né, vai ser ruim de qualquer jeito Então vamos lá com os novos objetivos Anotações do Manager Nas próximas partidas Vamos ter trabalho contra um ou dois clubes Mas devemos conquistar alguns pontos Espero que joguemos com força no clássico contra a Inter de Milão Exatamente, a gente precisa jogar com muita força nesse clássico mano Ah o professor quer que a gente tenha uma nota média de 6,0 nessas partidas Quer que a gente crie né No caso faça ou dê uma assistência E quer que a gente crie duas chances de gol E mantenha um índice de 60% nos passes acertados Beleza Põe a gente pra jogar que eu cumpro esses objetivos professor Eu sabia mano, eu sabia que eu não ia jogar contra o Palermo E jogaria contra a Inter O professor só coloca a gente em jogo difícil mano Ah velho é isso, vamos lá pro jogo É isso aí mano Vamos lá pro clássico de Milão No San Siro Milan e Inter de Milão E aí tá nóis mano Essa é a escalação Como vocês sabem Montolivo é capitão hein mano Não sou eu Bom a gente vem na formação tradicional Beleza O Deolofel voltou ao time e o Susso também Essa tem que ser a formação mano Deolofel, Baca e Susso E eu ali armando ali Dando os passos pros caras fazerem os gols E esse Meu Deus Brunelli Essa aí é a Inter de Milão Que vem num 4-2-3-1 hein Beleza Vamos lá então pro jogo rapaziada Putz, eu coloquei esses uniformes aqui Eu espero que eu não me confunda né mano Eu coloquei aqui pra gente disputar o derby aqui Tá ligado No grau Vamos lá rapaziada Aqui Baca, aqui Nimin Boa parceiro Vamos Bate pro gol Bate pra fora Acho que pegou no Murilo Primeiro lance de jogo mano Trinta minutos O jogo tá muito preso no meio de campo velho Consegui uma jogada ali com o Baca Bate aí Desviou no Murilo E foi pra fora Bom rapaziada Fim do primeiro tempo E o único lance que teve Foi realmente Aquele chute meu Que desviou no Murilo mano O jogo tá complicado velho Aqui parça Isso Vem Baca Aqui parceiro Toma de volta Bate pro gol Baca Quase que a tabelinha do Brunelli Com o Baca Deu certo Molecada Brunelli Vamos garoto Toma essa bola Vamos Baca Vamos Baca Vamos Baca Tá lá Molecada Gol do Milan Não posso comemorar mano Porque eu sou técnico da Inter de Milão Né mano Tá lá mano Belo passe Ali eu pensei Tá ligado Em fomear Saí arrancando pro gol Mas falei mano Não A gente tá O Milan tá controlando muito o jogo Tá ligado A gente tá muito controlando o jogo Só que é isso mano É muito passezinho A hora que eu vi o Baca subindo um pouquinho Eu falei Mano é pra você Baca Faz esse gol parceria E tá lá mano 1x0 pro Milan A gente conseguiu anular a Inter de Milão O esquema é ficar tocando a bola Só que né mano Uma hora a gente pode Enfim né mano Vamos ficar de boa aqui Que tá suave Vai abate Bate pro gol Ah mano Toquei pra ele Apertei quadrado aqui mano Esqueci que quando a gente Aperta quadrado Ele bate pro gol Né velho Enfim Ele bateu Ó o gol do Baca Aí passa de quem Ah é mesmo Do Brunelli Boa Brunelli Vamos Sussu Devolve aqui Sussu Pra nós Vamos Brunelli Eu ia chegar batendo Mano O Sussu O Sussu tocou pra mim Olha lá Ele toca pra mim E volta pra chutar Aí não hein Sussu Pô toca pro pai Parça Boa baseada Fim de papo aqui no San Siro Vencemos o clássico aqui Contra a Internacional E bom mano Além dos 3 pontos Serem importantíssimos A gente teve um grande Desempenho né mano Vamos dar uma olhada aqui No nosso Desempenho então né A gente teve uma nota De 9,1 Eu só dei um chute pro gol Porque o jogo realmente Tava muito difícil E a finalização Foi aquela errada Que pegou no Murilo Dei bastante passe E mano A gente jogou muito bem E vamos treinar então Né rapaziada Vamos lá ver se a gente Upa de overall Ainda não Mas olha Do jeito que tá aí Se a gente não evoluir No próximo treino A gente evolui A próxima vez que entrar Em campo Bom rapaziada E com essa vitória A gente assumiu ali A sexta colocação Do campeonato Eu sei que a gente Eu sei que a gente Está a 10 pontos Da Juventus Mas mano 10 pontos São o que? São 4 jogos né mano Mas no caso São 3 vitórias E 1 empate É muito Sim Mas não é impossível Não rapaziada A gente ficando Entre os 3 primeiros Ali tá ligado E pelo menos Pescar aquela vaguinha Nem que sejam Nos playoffs Da Liga dos Campeões Já seria Bem top pra gente Bom Próxima partida aqui Agora contra o Empoli Fomos escalados mano Então bora lá pro jogo É isso aí então mano Vamos lá Europark Recebendo Empoli E Milan Escalações na tela né rapaziada Aí a escalação dos inimigos Time do Giovanni Não conseguiu ler o sobrenome Eles vêm num 4-1-2-1-2 Mano Eu não conheço ninguém aqui Do Não conheço ninguém do Empoli E este é o Milan Mano Cadê o Donnarumma Donnarumma virou reserva No bagulho mano Ixi velho Olha esse time rapaziada Time Em reserva né mano Aí é triste né professor Colocar a gente no jogo De reserva parça Aí não Mas vamos lá Rolou a bola Tá valendo Boa Brunelli Toma essa bola lá Pra Dula Vai parceiro Isso Ronda Bateu pro gol A bola explodiu Na trave E foi pra fora Isso que Passe Passe no Brunelli Pra deixar o dele Pra deixar o dele Molecote Faz o dab Monstruoso Toma Toma moleque Tá lá rapaziada Deixei o meu gol Fiz a jogada Eu roubei a bola Sobrou pro cara E lógico que eu pedi A bola enfiada Pra mim né mano Tá lá rapaziada Aquele chute rasteiro Místico Toma lá rasteiradinha Rasteiradinha Rasteirinho O goleiro não pega Primeiro gol Na Caut Ah mano Nossa Brunelli Que isso hein velho Tá mal garoto Enfim rapaziada Aí já é o final Do primeiro tempo né Vamos lá pro segundo Vamos lá Ronda Cobra esse bagulho Direito aí Nossa Ronda Do céu Olha o empolio Aí chegando Cruzamento Pucarielli Mano Nossa Bateu muito mal Velho Muito mal Pegou o chute Certeiro mano Estourar Ele já tava vendido No lance Se ele acerta O chute no gol Acho que O empate tava garantido Velho Boa rapaziada Fim de papo Vencemos aqui O Empoli Por 1 a 0 Com o gol Do Mito Brunelli O que é ótimo né mano Pra gente se firmar Mais vezes aí Aliás Nos firmarmos Cada vez mais No time titular E como eu falei pra vocês Mano Eu ia upar De overall Em campo Evolui ali mano Tamo overall 76 E aí são as estatísticas Do que a gente fez Na partida de hoje Vamos lá pros treinos Rapaziada Nossa mano Travei aqui pra falar Velho A gente ganhou drible Efeito E só Partida aqui agora Contra o Crotone Rapaziada E novamente Nós fomos escalados Então vamos pro jogo É isso aí mano Estamos em casa novamente Para Milan E Crotone Rapaziada E essa aí É a nossa escalação Rapaziada Novamente É um time Meio misto né mano Meio titular Meio reserva É Então acho que a gente Ainda não conseguiu Se firmar De fato No time Titular Rapaziada Mas isso aí É questão de tempo né E aí a escalação Dos inimigos Deixa eu ver Mano Eu não conheço Ninguém aqui também Eles vêm na 4-4-2 Ou 4-2-2-2 É isso aí Vamos lá pro jogo Vamos lá Rolou a bola Agora sim Tá valendo Vai Que bolaça Vamos Vamos Locatelli Devolveu No Brunelli Tá lá Não era pro Locatelli devolver Mano Ele acabou Devolvendo a bola Que tabelinha Zique hein Olha isso Ele cortou O marcador E devolveu Pra mim mano Tá lá Rapaziada 1x0 Pro Milan Que golaço Velho Mano E é o primeiro lance de jogo Cês acreditam 40 minutos de partida E é o primeiro lance de jogo Olha os caras aí hein mano Cruzamento na área Valeu Estourar Monstro Mito Nunca critiquei Escanteio pro Crotone Mano Vamos tirar essa bola daqui Vamos tirar Vamos tirar Vamos tirar Mais uma vez Mano Pegou Agora pegou na defesa Bom E é isso rapaziada Acabou o jogo Vencemos aí por 1x0 Com novamente um gol meu O que é muito bom Tô cada vez mais perto aí Da titularidade Eu espero pelo menos Que não adianta Tá jogando muito E a gente continuar Sendo reserva Né mano Boa Vencemos E aí ó O nome do jogo Filhão Uma finalização Um gol 100% de aproveitamento E aí está rapaziada Os nossos êxitos A gente só deu um chute Fez um gol Aí está os nossos passes As divididas E etc e tal Vamos lá pros treinos Molecada Vamos ver aí A gente conseguiu Posicionamento Finalização Carrinho E chute de longe Pelo menos foi o que eu vi aqui E é isso aí rapaziada Fomos escalados Para a partida aqui Contra a Roma Mas antes eu quero dar uma olhada Aqui na tabela Beleza Continuamos aí Em sexto colocado 15 joguinhos E 28 pontos A boa notícia É que a Nápoles Tem 31 pontos Eles tem 3 pontos Na nossa frente Ou seja Se a gente ganhar A gente pode empatar Em número de pontos Com a Nápoles E entrar nessa zona De classificação Para a Euroleague Ou para a Liga dos Campeões A gente enfrenta a Roma Nona colocada Rapaziada Não sei se o vídeo Está longo Ou curto demais Eu só sei que Eu vou fazer Essas 3 partidas aqui Contra a Roma Eu vou jogar Certeza A gente já está escalado E essas duas aqui Eu não sei Mas se a gente for escalado Para essas aqui Eu vou jogá-las Também Beleza E a gente encerra o episódio Aqui no dia 1º de janeiro Será que vai ter proposta Pelo Brunelli Não sei A gente descobre Daqui a pouco Enfim Partida aí contra a Roma Vamos nessa Vamos lá rapaz Estamos no estádio Olímpico de Roma Para Roma E Milan Lembrando que também é clássico Roma e Milan Jogo muito importante Para a gente Escalação da Roma Na tela Mano Eu não entendo Como que o Alisson É banco para o Chesney Sem tirar os méritos Deles Mas né Beleza Eles em 4 3 2 Ah mano Eu não identifiquei Que formação é essa não Só sei que Mano Olha o time do Milan Rapaziada É o time titular Donnarumma Romagnoli Paleta Deulofeu Baca Sussu É o time titular E o professor Colocou a gente ali Pela direita Mano Eu queria jogar Pela esquerda Enfim Vamos lá Mano Clássico aqui No estádio Olímpico de Roma Para cima deles Brunelli Toma essa bola Baca Deulofeu Gol Tá lá Mandou canhão O Florenzi Baca 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 na trave Mano Não acredito Tá treta De chegar no gol E quando a gente chega Acontece isso aí Deulofeu Colocou aqui em nós Já fiz o corte aqui Para cima da marcação Brunelli Ele bateu O Chess Defendeu Mano E é isso aí Rapaziada Acabou aí Mais um jogo Mais uma vitória Mais uma vitória Por 1x0 Mas não tem problema Não 1x0 É 3 pontos Rapaziada Se a gente jogar uma final E ganhar de 1x0 O título é nosso Então 1x0 Tá perfeito Meu desempenho Nessa partida Não foi tão bom Mas como de costume A gente Deu bastante Passes Rapaziada Vamos lá Para os treinamentos Da semana Molecado Espero que eu suba Para o overall 77 Agora Não Ah subi sim Ali ó Ganhando um passe curto Overall 77 Tamo ficando monstro E é isso aí Rapaziada Objetivos do manager Aí Todos foram concluídos Com sucesso E esses aí São os novos objetivos Rapaziada As próximas partidas Parecem bem favoráveis Para o nosso clube Espero boas atuações Do elenco Espero que joguemos Com força no clássico Contra o Atalanta Beleza Nota média De 6,0 Criar um gol E criar duas chances Beleza O padrão né É rapaziada Novamente Fomos escalados Para o jogo Então acho que a gente Se firmou como titular Aí hein mano Vamos ver aqui A tabela como tá Nós estamos Ué Cadê o Milan Terceiro mano Boa Tava procurando o Milan Ali Na sexta colocação A gente tá em terceiro 16 jogos E 31 pontos A Juve tem um jogo a menos Mas ganhando essa partida Agora a gente já fica Com 34 pontos Mano Tamo subindo No bagulho Mano Respeita nós É rapaziada A gente pegou os jogos Fáceis Esse episódio né Jogamos contra o Empoli Crotone Palermo Que estão ali na zona De rebaixamento Agora a gente vai enfrentar A Atalanta Né mano Enfim A gente tá pegando Adversários aí Tranquilos Digamos assim né Exatamente Atalanta Bom O episódio tá bem longo Né mano Aqui já deu mais de 1 hora e 10 minutos De gravação Mas eu vou fazer Esses dois jogos aqui Como eu prometi pra vocês E encerrar o episódio No dia 1º de janeiro Beleza É isso mano Vamos lá para o juego É isso aí mano Mais uma partida em casa Em Milan E Atalanta Aqui no San Siro E aí tá nós mano Realmente Eu acho que A gente virou o titular Porque o Bonaventura Tá no banco E ele é o meio Campista titular Ali no lugar Do Brunelli Rapaziada E a gente tá ali De titular Mesmo que é Pelo lado direito O que eu não queria né Queria que fosse Pelo lado esquerdo Já que eu sou destro Mas enfim Mano Tá ligado né Viramos o titular No bagulho mano Eles vêm num 3-5-2 Ou é 3-2-3-2 Sei lá Que escalação é essa Ó o Deus Lofeu aí mano O Deus Lofeu ficou da hora Com a camisa do Milan Hein rapaziada Ele já voltou pro Everton Rapaziada Uma curiosidade aqui rapidão Vocês sabiam que o Everton Contratou o Pickford mano O goleiro aí Do Ele veio de que time mesmo Acho que ele veio do Sunderland Mano Ele é um dos três goleiros Mais caros da história Tá ligado O Ederson é um deles Mano Só sei que Opa Ah falta Mas é porque Como vocês sabem Eu acompanho bastante o Everton E ele fez uma boa contratação Mano Contratou o Pickford O goleiro do Sunderland Enfim Nem sei porque eu tô falando isso Mano Vamos lá pro jogo Petagna Sei lá o nome desse cara Tocou Bateu Donnarumma Boa mano Caramba Caramba velho O Atalanta tá impondo um jogo aqui Que tá difícil de segurar os caras Velho Boa Baca Vem 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 cá Isso Brunelli Já toquei Vamos Sussu Bateu Bateu muito bem Mas bateu pra fora Boa roubada Brunelli Monstruoso Vai Baca Toma essa bola parceiro Só faz Baca Ah não Baca Mano Eu te dei o queijo e a faca E você me fez isso Olha o cruzamento É mano Uma hora isso ia acontecer Velho O Atalanta tá jogando muito bem aqui O jogo tá bem difícil O cara fez o cruzamento aí mano Não tinha o que eu fazer Do mesmo jeito que a gente não faz quase nada Quando o time tá ganhando né mano Tipo A gente não controla muito o jogo Quando o time vai perder também Não tem como né rapaziada A gente tava numa maré muito boa de vitórias Eu acho que vai ser um pouquinho complicado A gente buscar A virada aqui Porque o jogo realmente tá tenso mano Vamos lá Brunelli Isso garoto Fiz o cruzamento Quem vem Ninguém mano Deu o Lofeu Pegou a bola ali Baca Levou Vamos Baca Bateu pro gol O goleiro pegou Bela bola Sussu Colocou em nós Bati pro gol Que defesa do goleiro mano É isso rapaziada Acabou Perdemos Mano Perdemos quando tínhamos que perder né mano A gente não jogou mal Jogamos bem pra caramba Mas O Atalanta foi mais eficiente né mano A clássica é assim mesmo E aí estão as nossas Estatísticas né mano Nosso desempenho na partida Vamos treinar aí Rapaziada Tentar evoluir ainda mais né molecada Ganhei controle de bola E dividido em pé Se ganhei outra coisa eu não vi É rapaziada E fomos novamente escalados Pra equipe mano Caramba A gente foi escalado Em quantas partidas seguidas Eu acho que definitivamente Somos titulares Então mano Acho que o episódio Tá longo pra caramba E vai ficar assim mesmo Tamo ali na quinta colocação Se vocês Sei lá mano Enfim O episódio vai ser isso aqui mesmo mano Bora pro jogo É isso aí mano Última partida do episódio de hoje Bolonha E Milan É Bologna né mano Enfim Estádio clássico Escalação dos inimigos Rapaziada Aí estão os jogadores Conheço alguns mano O Destro O Di Francesco Que tá no banco Aqui do time titular Eu conheço o Nagi O verde ali Que vocês vivem pedindo Pra me contratar Pulei aqui Porque é a escalação padrão Ah não mano É a escalação reserva do Milan Não acredito Professor Pera aí rapaziada Deixa eu ver aqui Escalação reserva Ah não Caramba Véio Vamos aqui Deixa eu ver É mano Escalação reserva Ah o professor Tá tirando Nós O professor Tá tirando Samba E passou Dom Saba Bateu pro gol Valeu estourar Escanteio aí Pro Bolong Vamos tomar cuidado Vamos tomar cuidado Vem bola na área Zanca Cabeceou pra fora Ô louco Honda Colocou a bola aqui pro Brunelli Vamos lá Brunelão da massa Mano É incrível Já é o segundo gol Que eu perco assim rapaziada Chegando na cara do gol Eu bato colocado E o meu carinha bate pra fora Mano Inacreditável Locatelli Boa garota Ele tocou pra mim Bati pro gol Agora eu fiz mano Agora eu fiz um bagulho Tá lá rapaziada 1x0 A gente abre o placar aqui pro Milan Quinto gol aí Na Cauthuá Mano Muito importante frisar isso aí Já é o quinto gol nosso Acho que tá bom né mano Pro meio campo Comecei a jogada Fuíno Toquei pro Locatelli Ele devolveu E eu bati pro fundo do gol Tá lá 1x0 Valeu Vou bater pro gol Bati pra fora E acabou mano Boa rapaziada Fim de papo A gente venceu mais uma Infelizmente deixamos escapar 3 pontos em casa Mas nos recuperamos aqui Fora de casa E eu acho que Com o gol que eu fiz Eu cravo de vez O lugar no meu time No time titular Né mano E aí está o meu desempenho Na partida de hoje Molecada Vamos pros treinamentos Da semana Vamos ver se a gente Arrumou alguma coisa Não Arrumamos nada Consegui força no chute Fôlego e cobrança de falta Chegou aqui rapaziada Dia 1º de janeiro A gente já tem treino Pra fazer Só que alguém se machucou Mano Paleta se machucou Vai ficar fora Por 7 semanas Mano É um mês e meio Mais ou menos Vamos aqui treinar Né velho Vamos treinar aqui Queria subir Pra overall 78 Mano Pra fechar o episódio Com 10 overalls upados Nano conseguiu Upar Conseguiu upar Um pontinho de agilidade Né Beleza né velho Então é isso rapaziada O episódio ficou bem longo Aqui já deu muito tempo De gravação Melhor jogador do mês Foi o maluco do Genoa Deixa eu ver Como é que tá aqui a tabela Nós estamos em Quinto colocado Com 18 jogos E 34 pontos Mano 34 pontos Aí são somente 3 pontinhos Da Ixi a Napoli Assumeu a liderança Mano Caramba Até pulei aqui Foi sem querer Caramba Mas mano São 3 pontinhos Apenas do primeiro colocado Velho Isso é muito bom Ah tá A Napoli A Napoli não A Juve tem um jogo a menos Beleza Vamos lá então Encerrar no relatório de elenco Pra gente ver os nossos Êxitos Pra ver como que a gente Tá ao estourar 39 anos É doido Enfim Mano Eu já tenho 18 jogos Na temporada 5 gols 6 assistências E o saldo de gols É 13 Minha média é 8,1 E os nossos status São esses aí Rapaziada Bom Tô com 19 anos 77 de overall Já evoluímos 9 pontinhos Nessa temporada Tô valendo 14 milhões de euros E começou a janela de transferências Será que vamos receber propostas? Bom Agora que eu me firmei No time titular do Milan Eu muito provavelmente Não vou sair daqui Pelo menos essa temporada Eu quero pelo menos Completar uma temporada aqui Beleza? É isso mano Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa um like aí no vídeo Deixa um favorito Se for novo Se inscreva no canal Rumo aos 19 mil inscritos E é isso mano Posto no comentário aí Fica à vontade Vou ficando por aqui Valeu Fala até a próxima E eu fui mano Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho